E vim passar uma dica pra você, uma dica rápida, mas muito valiosa. Vou falar a respeito de junta de dilatação. O que é junta de dilatação? São aqueles espaçadores que você vê quando o assentador está fazendo a instalação entre os pisos. Mas qual que é a dica de hoje? Certo, você tem que utilizar a junta correta. Como eu vou saber qual é a junta correta? Você vai comprar o seu material e atrás, na caixa, vem as especificações. Se você não utilizar a junta correta, você não tem a garantia da fábrica se der algum problema futuramente, certo? Então, siga essa dica e não tenha problemas com o seu material e com a sua obra. Essa é a dica de hoje. É muito importante você verificar qual é a junta correta para a instalação do seu material, independente de qual seja o seu material. Você pode observar esse material que está sendo instalado com amarração de 50%. Um material que tem 10 cm por 20 cm da Eliane, famoso Metroite. Estou utilizando a junta de 2 mm nele, porque é o que o fabricante indica, ok? Quando se trata de pastilha, também é importante frisar esse assunto. Todo o material já vem na caixa, escrito junta de 2 mm, junta de 3 mm, 1 mm, ou até junta seca, que eu também vou falar a respeito disso neste vídeo, ok? Olha, estou instalando essa pastilha na piscina e aí foi utilizada uma junta de 2,5 mm. Então, é importante não fugir da norma, daquilo que o fabricante fala, certo? Olha aí, que pastilha bonita. Fiz a instalação com a junta que o fabricante indicou para ter a garantia do meu assentamento. Nas instalações junta seca, como você pode observar neste vídeo, esse tijolinho rústico junta seca, nós não utilizamos o espaçador. Não criamos uma junta de dilatação. O material, por ser imperfeito, ele próprio, quando encaixa uma peça sobre a outra, deixa uma mínima junta de dilatação. Nesse caso, não utilizamos espaçadores nem cruzetas. É muito importante você utilizar a junta correta. Esse material, ele é retificado, por isso está com essa junta de 2 mm. Se fosse um material bold, um material que tem a borda arredondada, eu poderia sim colocar uma junta de 4 ou 5 mm. Vai depender muito da qualidade do seu material. Existem sim variações de tamanho e de curvatura nas peças, por isso nós mudamos a junta de dilatação. Mas mesmo tendo essa variação, o fabricante deixa na caixa, ali na embalagem, bem especificado, para que você, profissional, consiga regular a junta do seu material. A junta de dilatação é muito importante. E esses detalhes são muito importantes também na instalação. Uma outra dica importante é quando se faz o uso dos niveladores. Estou utilizando o nivelador da Clip Fácil, certo? Esse nivelador dispensa o clipe e a cunha. Ele é uma peça só. Porém, se você utilizar o clipe e a cunha, e o seu material pedir uma junta de 2 mm, não compre o nivelador de 2 mm. Compre de 1 mm ou 1,5 mm, para que você consiga regular ali a sua dilatação. Deixar a junta corretamente, do jeito que tem que ser. Acredito que você entendeu realmente a importância da junta de dilatação. Você ver qual a informação correta do fabricante, para que o seu serviço fique nivelado, sem diferença de uma fiada do azulejo para outra, de uma fiada do porcelanato para outra, certo? É muito importante. Mas quando você vai fazer a instalação, e tem muita variação de tamanho, o que você utiliza? Você pode utilizar o papelão, ok? Olha, assista o próximo take desse vídeo, que você vai entender. Um pedacinho de papelão, coloca na juntinha ali do revestimento, e vai regulando o alinhamento desse desenho que você vê. Os quadradinhos tem que estar sempre batendo, para ficar um assentamento legal. Depois que você pôs o papelão, dá uma batidinha com a marreta de borracha, e aí você consegue ajustar. Com o espaçador, você não vai conseguir ajustar. Esse revestimento é vendido por unidade, certo? Então eles pegam vários lotes diferentes, colocam lá, para o cliente comprar por unidade, e não por metro quadrado. Então, por isso que acabamos tendo esse problema. Lotes diferentes. O papelão ajuda bastante, quando trabalhamos com peças retangulares, de médio e grande formato. Você consegue regular a diferença que o material tem. O fabricante já deixa claro que o material tem alguma diferença de tamanho, alguma variação, e com o papelão você consegue aumentar um pouco a junta, ou diminuir, para que o seu alinhamento bata corretamente. Nesse caso, deste vídeo, eu estou fazendo essa instalação, utilizando os espaçadores. Esse material é de qualidade boa, e não tem diferença de tamanho. Mas o papelão ajuda muito na instalação. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você que assistiu o vídeo até o final. Se possível, retribua. Deixe o like, deixe o comentário, para eu saber a sua opinião. Se puder me ajudar, compartilhe com um amigo. Ajuda bastante no crescimento do canal, quando você faz isso. Beleza? Olha, muito obrigado pela sua presença, por você ter se inscrevido no canal. Fique com Deus. Um forte abraço do Pedreiro Azulejista. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.